...do novo coronavírus e agora anunciaram que estão criando um teste rápido. E detalhe, o valor sairia por 50 reais, cerca de 5 vezes mais barato do que os feitos atualmente. E os testes para diagnosticar a Covid-19, que estão sendo desenvolvidos por uma equipe da Universidade Federal da Paraíba, já chamam a atenção. É que a previsão de custo desses testes chega em média a 50 reais. Eu converso agora com o professor e coordenador do projeto, né? Isso é... Sherlan Lemos. Me fala uma coisa. Como a gente consegue chegar a um preço, a esse tipo de preço, já que o valor praticado hoje no mercado é bem acima do que o que vocês propõem, pelo menos inicialmente, não é isso? Bom, essa comparação foi feita com relação ao teste de referência. Então, o teste de referência requer um equipamento mais caro, mais elaborado, mais sofisticado. insumos mais caros e um pessoal treinado para a execução do teste. Então, tudo isso leva ao custo que ele tem. E é um teste muito bom, inclusive. Mas, no nosso caso, nós usamos equipamentos mais baratos. Então, o equipamento, a técnica relacionada a ele, a técnica de um equipamento mais barato. E o sensor relacionado a isso, também a produção dele, como uma vez produzido em larga escala, ele torna muito mais barato. É, professor. Você me deu um exemplo bem simples, que era, lembrando esse teste, há um teste feito em farmácia por pessoas que têm diabetes. É isso? Explica para quem está em casa entender. É uma forma de entender esse teste. O nosso ideal é que ele seja o mais próximo ao glicosímetro de farmácia. A pessoa compra o equipamento, compra as tiras, coloca um pouco de sangue na tira. A tira é um sensor eletroquímico, é isso que a gente vai desenvolver. E aí, essa tira é colocada no equipamento e, rapidamente, você tem ali a concentração de glicose. No nosso caso, nós vamos desenvolver essa tira para que ela possa identificar a presença do vírus. Professor, uma outra questão que o senhor me falou também, é importante a gente ressaltar, é o tempo. Porque a gente sabe que é um projeto que está em andamento, então ele tem que passar por algumas etapas, não é isso? Correto. Esse é um projeto que foi aprovado no final do mês passado, no edital da Fundação Pesquisa do Estado da Paraíba. Então, ele tem nove meses para ser executado. Mas a gente acredita que, antes disso, já, com o desenvolvimento dos testes, acredita que, antes disso, a gente já tenha algo concreto para oferecer. O Tomal Notícias fica por aqui. Tudo o que apresentamos, você pode rever no Portal T5. Obrigado pela audiência. Fica agora com o SBT Brasil.